Hoje eu vou te ensinar a fazer um molho de tomate mais saudável e delicioso que você viu na sua vida. Quem é que não sabe que molho de tomate caseiro é muito mais saudável do que o de lata? Todo mundo. Mas quando a gente vai fazer molho de tomate em casa, ele até não fica com uma cor muito legal, não fica que nem aquele da lata, não é mesmo? Aí a gente acaba comprando de novo o molho de lata. Hoje nunca mais você vai precisar fazer isso, porque eu vou te ensinar a fazer um molho de tomate que sim, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. Ele não tem vários aditivos alimentares que tem nos molhos convencionais que você compra no supermercado. Mas gente, mais importante, ele é delicioso e ele é vermelhinho. Vou te ensinar a deixar super vermelho com os truques que eu vou te contar hoje. Bora pensar o contrário. E aí pensadoras e pensadores, tudo bem com vocês? Hoje é o dia do molho de tomate, mas se você quiser receita de molho branco vegano, já comenta aí embaixo, eu vou te ensinar a fazer essa versão também. Porque agora não pensa no contrário, você vai começar a ver vários vídeos com receitas de massas. Isso mesmo, tem que aprender a fazer o molho, né? Hoje é o dia do molho de tomate. Mas se você quiser aprender o molho branco, eu te ensino também. Inclusive vai ter uma receita de massa sem glúten aqui pra você, tá? Então bora fazer essa delícia. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho se você acabou de chegar. E gente, vamos curtir o vídeo e vamos compartilhar também. Isso ajuda muito o canal, por isso que eu sempre peço, tá? Isso ajuda o canal a continuar. E já queria falar que se você se tornar membro do Clube dos Pensadores, clica aqui no Seja Membro. Você vai receber receitas exclusivas. Isso mesmo, receitas exclusivas pra você. Com ali, tem ali os ingredientes, modo de fazer pra você copiar, deixar no seu caderninho. Então você quer receber mais receitas ainda, clica nesse membro e aí você apoia o canal também. Já vou começar pelo segredo, hein? Olha só, tem vários segredinhos aqui. Mas esse segredo aqui vai deixar o seu molho muito saboroso. Com aquele gostinho que lembra um molho de lata. Mas esse aqui vai ficar tão gostoso, você nunca mais nem vai querer comprar o de lata, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar tomate seco. Olha o segredo aqui. Muitas vezes a gente só faz com tomate. Por isso que não fica, parece uma aguinha de tomate, né? Mas com esse segredo aqui, você vai ver, vai ficar diferente. Eu tô usando aqui quatro tomates secos. E olha esse tomate aqui, gente. Ele é um tomate que é seco mesmo, tá? Ele não tá no óleo. Só que eu sei que às vezes é difícil achar esse tipo. Eu diminuo muito o meu consumo de óleo refinado. Por isso eu evito usar aquele tomate seco que ele vem no óleo. Eu compro esse aqui, tá? É bem fácil encontrar online. Mas se você não achar de jeito nenhum, use o que tá no óleo mesmo, tá? E depois você pega, passa ali um papel toalha pra tirar o excesso de óleo. Esse tomate tá muito seco, então a gente precisa colocar ele na água. Na água que tá recém fervida, água quente. Então, pra começar essa receita, a gente vai pegar aqui um pouco de água. Não precisa ser água exalta, só encho um pouco aqui o seu caneco. Bora ferver essa água aqui. Vamos lá. Pessoal, a água ferveu aqui. Bora desligar. Você já pega o seu tomate seco, coloca aqui. Então, não precisa ferver. É só colocar na água recém fervida, tá? E aí, já queria falar pra você que se você usou o tomate seco que tava no óleo, você... Não precisa. É só você pular essa parte, tá? A gente tá fazendo isso pra amolecer o tomate seco, tá? Só que o outro já tá molhinho. Então, não precisa. Então, agora você vai aguardar cinco minutos aqui e daqui a pouco eu volto pra vir te mostrar a próxima parte. Pessoal, já se passaram cinco minutos. Então, ó, você vai escorrer o seu tomate seco. Ele tá assim, ó. E aí, agora a gente vai bater o tomate seco no liquidificador com quatro tomates, tá? Essa receita aqui, gente, é uma receita pra ser prática. Tem que ser prático porque eu sei que muitas vezes você faz macarrão com molho de tomate porque você não tem tempo de fazer almoço, tá? E aí você vai optar pelo molho em lata. Por quê? Porque é prático, não é mesmo? Se essa receita não for prática, você vai acabar não fazendo. Então, é por isso que eu tô usando um tomate normal aqui. Eu não tirei a pele. Eu também não tirei as sementes. Se você quer aprender a preparar um molho de tomate, mais da gastronomia, esse tipo de coisa, aí existem vários outros canais que ensinam a fazer esse molho de tomate que aí tem que assar o tomate, tirar a pele, esse tipo de coisa, tá? Não vai ser tão prático, mas às vezes você tem tempo. Se você quer algo prático, aí já faça assim mesmo. Eu sempre faço assim quando eu não tenho tempo e fica uma delícia também, tá bom? Então, vamos colocar todos os tomates aqui no copo do liquidificador? Eu cortei os tomates, tá? Em pedaços menores. E ó, gente, aqui eu nem coloco água. Mas se você precisar colocar um pouquinho de água, você coloca. Mas aqui o tomate já tem bastante água, tá? Então aí, gente, bora bater pra gente fazer o corpo do molho. Vamos lá. Pessoal, terminei aqui. Aqui você já pode ver. Aqui ainda não dá pra ver muito bem, tá meio rosado, né? Geralmente quando a gente faz um molho com tomate natural, fica rosado. Mas só de você esquentar já vai começar a ficar mais colorido. Tem outros segredos aqui. Agora a gente vai começar a refogar. E pra refogar, gente, a gente tem que usar um óleo especial, que é o azeite. Aqui eu tô usando meia colher de sopa de azeite. Você pode usar até uma colher de sopa, se for a colher de sopa normal, tá? Essa aqui é a medida. Por isso que tem um pouquinho mais. Aquela medida própria pra culinária. O kit vende na loja online, pensando o contrário. Se você quiser ter um, tá? Então vamos usar azeite aqui. Afinal, essa é uma receita italiana, tá bom? E o azeite é um dos óleos refinados mais saudáveis que existem. Você pode cozinhar com ele, tá? Então primeiro, vamos esquentar aqui. Pra gente saber que ele tá no ponto, vamos colocar um pedacinho de cebola aqui. Quando começar a fritar, a gente joga os ingredientes. Vamos lá. Ó, cebola já tá fritando aqui. Vamos adicionar aqui primeiro. Então, meia cebola grande ou uma cebola média, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui três dentes de alho grandes. Picados e amassados. Muito importante lembrar, gente, que é ideal você usar a cebola e o alho in natura. Porque aí tem mais que um conteúdo antioxidante, tá? Bora misturar. Agora a gente espera tudo dourar, tá? Vamos lá. Pessoal, agora que dourou bem, vamos acrescentar então o nosso molho de tomate aqui. Você tá vendo que tá bem consistente, né? Misturo bem. Agora eu vou acrescentar o segundo segredo que vai deixar o seu molho mais vermelhinho, que é um pedacinho de beterraba. Opa! Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é bem pequenininho, tá? É só um pedacinho pequenininho mesmo. Depois a gente vai tirar do molho, mas isso vai dar mais cor no nosso molho, tá? Vamos colocar aqui então. Eu vou abaixar o fogo aqui. Que não é fogo, né, gente? Modo de dizer. Misturo bem. E aí vamos acrescentando agora os temperos, que são temperos super anti-inflamatórios, riquíssimos em conteúdo antioxidante. Primeiro de tudo eu vou acrescentar um raminho aqui de alecrim. Deixa eu colocar aqui, depois você vai tirar o raminho também, tá? Vou acrescentar meia xícara de manjericão fresco. Tô usando tudo fresco pra maior conteúdo antioxidante. Se você não achar, você usa o que não é fresco, desidratado. E por fim, uma colher de sopa de orégano fresco. A quantidade é opcional, tá? Tô contando pra vocês como que eu faço. Hum, já tá com aquele cheiro maravilhoso de molho de tomate. Gente, ó, mistura tudo muito bem. Você já tá começando a ver que ele não está com aquela cor super rosinha, clara, quando a gente só bate o tomate, né? Ele já tá mais vermelho, como o molho deveria ficar. E você não colocou extrato de tomate nem nada aqui, gente. Ó, vamos acrescentar aqui o sal. A quantidade de sal é a gosto, tá? Eu vou colocar aqui, gente, 1 oitavo de colher de chá de sal pra comissão. Pra não salgar muito. E vou usar aqui pimenta do reino, que também é opcional. Bem pouquinho, assim, umas 3 pitadas. Bora misturar. E aí, gente, bora tampar pra cozinhar e pegar todos os sabores, todos aqueles óleos ali essenciais das ervas aromáticas, tá? Vou deixar cozinhando um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. E a gente também vai falar sobre congelamento, porque sim, você pode congelar esse molho. E aí vai ser ainda mais prático, você não vai mais precisar do molho em lata, tá bom? Já volto. Pessoal, eu cozinhei o molho por aproximadamente 5 minutos com a tampa. Deixa eu mostrar pra você o resultado final. Olha só, gente, que lindo. Uma cor super intensa. E você não usou nem páprica. Você não precisou usar urucum pra dar cor. Isso aqui é tomate. Mas com esses secretinhos que eu te passei, ficou muito vermelhinho por conta do tomate seco e da beterraba. Olha só, gente, dando foco aqui. Fica uma delícia e tem um aroma sensacional. Agora, a gente precisa retirar... A não ser que você queira, você pode comer essa beterraba aqui, tá, gente? Geralmente a gente deixa no molho mesmo. E se você quiser tirar, tira aqui no cantinho e vamos retirar também o raminho do alecrim. Vamos achar ele aqui? Achei, gente. Ó, gente, aqui nem ficou as folhinhas do alecrim. Só o raminho, tá? Que você retira. E temos o nosso molho aqui. Bora servir. Aqui eu preparei um macarrão sem glúten pra você. Esses macarrões, geralmente, se encontram no mercado, tá? Aqui em São Paulo já vem em vários mercados, inclusive em diferentes cidades. E também em outras regiões aqui do Sudeste. Porém, se por acaso não encontrar na sua cidade, você pode tentar encontrar online, tá? Ou usar macarrão comum mesmo, se de repente você não tem alergia a glúten. Lembrando que o glúten, gente, muita gente pergunta essa questão do glúten. Deixa eu explicar rapidinho pra você. Queria falar que o glúten, ele não é indicado pra pessoas que têm doença celíaca, pra pessoas que têm intolerância também. E também existem algumas suspeitas de que o glúten não faça bem pra pessoas que têm tendência ou têm alguma doença autoimune, tá? Porém, é isso, gente. Se você não tem nada disso ou não suspeita, aí gostaria de dizer que se você quiser, você pode consumir glúten. Eu, particularmente, eu prefiro consumir bem pouco glúten, até porque estão surgindo novas evidências que o glúten pode alterar a nossa microbiota intestinal pra algo que não é tão equilibrado, tá? Mas isso ainda são suspeitas. Aí, nesse caso, eu prefiro usar o macarrão sem glúten, mas aí é com você, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui o nosso delicioso molho e jogar em cima. Meu Deus, que maravilhoso! É lindo, né, gente? É incrível, é maravilhoso. Super concentrado. E aí você pega e põe uma folhinha de mangelicão fresco em cima. Fica ainda mais lindo. Olha só que legal. Queria falar pra você que você pode congelar esse molho, você pode fazer em grande quantidade. Ele chega a durar até três meses no congelador. Ou seja, é mais prático ainda pra você. Você não precisa mais comprar molho em lata. E aqui tem muita saúde, porque esse molho é sim super anti-inflamatório, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa super receita. Vai ter mais receita aqui pra você aprender a cozinhar massa de um jeito muito mais saudável, com todos esses acompanhamentos tão especiais. E se você quer ter uma vida muito mais saudável, com muita sustentabilidade, ajudando o planeta, ajudando os animais, sim, vamos criar um mundo melhor. Você pode conhecer minhas outras 50 receitas que estão aqui no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Vende na loja online pensando ao contrário. E tem a versão impressa e também o e-book. Aí você escolhe o seu ou pega os dois. O link tá aqui, tá na descrição pra você. É isso aí? Até mais!